São Miguel do Gostoso reserva algumas surpresas inesquecíveis para quem pretende conhecer esse pedaço do paraíso. Uma delas é se hospedar na encantadora Vila da Madame. Aqui nós temos quatro chalés bem particulares, um sistema de flat, que você pode vir com sua família, cada chalé cabe quatro pessoas. E você pode fazer seu café da manhã, usar a varanda para tomar um vinhozinho à noite e mais tarde ainda aproveitar o espaço que é a Madame Chita, que é uma creperia dentro de Gostoso há nove anos, que tem os seus crepes, as suas caipirinhas, café expresso, uma lojinha que pode atender a todos. Para quem tem bom gosto, a noite de Gostoso, reserva um show à parte para quem procura um lugar mais intimista. A dica é saborear um delicioso crepe na Madame Chita. A Madame Chita, a creperia Madame Chita, já é um ponte de frente para o mar, com as cadeiras na rua, na calçada, e é onde você toma sua caipirinha, degusta o seu crepe, com uma boa música e uma reunião de amigos. O rústico e o chique se misturam ao atendimento personalizado, que é peculiaridade do local. A Madame Chita, a Santa Maria de Campo, é um ponte de frente para o mar, com as caleas e luzes à base de produção. A Madame Chita, a Sousa e a Luzia da Sousa,